Pois é, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a visita no CT de um ídolo pra mim. Gilberto visitou o Bahia no CT Evarito de Macedo e estará com a gente amanhã no canal do Pucco e no Sou Mais Bahia pra poder bater um papo, uma resenha sobre os últimos meses, sobre Bahia é claro. Então vem comigo pra também debater as últimas e principais novidades do Esquadrão de Aço. Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV e sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo, dessa vez pra mais um resumão de informações diário pra você terminar o seu dia muito bem atualizado sobre tudo que acontece aqui no Esporte Clube Bahia. E antes de começar todo o vídeo por aqui, eu peço a você, a sua inscrição, que você ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro, comente a sua opinião com os assuntos que serão abordados no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o staff que foi reforçado do Bahia. Psicóloga e coordenador de saúde se juntam ao Esquadrão. Com o objetivo de dar maior suporte aos atletas e qualificar ainda mais o staff do clube, o Bahia se reforçou com dois reforços profissionais, a psicóloga Michele Riscala e o coordenador de saúde de performance Gerson Rocha. O diretor de futebol Eduardo Freeland explica as escolhas. Após esses primeiros meses de trabalho, identificamos a necessidade de termos uma liderança na área da saúde para facilitar a comunicação e o andamento do processo com o objetivo de potencializar a performance dos atletas e diminuir a incidência de lesões. Gerson tem um perfil ideal, seu conteúdo e conhecimento específico, além de grande experiência prática, nos auxiliará para potencializarmos a área de saúde e elevar a performance de todos os envolvidos. Essas aspas retiradas da matéria do Sócio Digital do Bahia sobre essa vinda dos dois profissionais, desejamos boa sorte para ambos que estão chegando no Esquadrão de Aço no Bahia. Especialista em Psicologia no Esporte, Michele é graduada pela PUC do Rio, trabalhou como psicóloga clínica desportiva de atletas da Seleção Brasileira e clubes da América do Sul, Europa e também da Ásia, além do Aldax, Botafogo e do Flamengo. Já o Gerson é graduado em Educação Física e especialista em treinamento esportivo, passou por clubes como Goiás, América, Cruzeiro e Corinthians e trabalhou também as categorias sub-15, 17 e 20 da Seleção Brasileira e teve uma passagem pelo futebol chinês na Seleção Feminina do país e mais dois clubes. E aproveitando o gancho de Eduardo Freeland para falar para vocês também sobre a janela de transferências, que abre no dia 18 de julho e só fecha no dia 15 de agosto para vocês ficarem cientes. O Bahia monitora a situação atual do futebol nacional e também do futebol europeu, tendo em vista que muitos atletas estarão livres ou retornando de empréstimos no dia 30 de junho. Então é um curto período de tempo para o Bahia analisar o mercado e ficar ligado nas oportunidades para a próxima janela. E reforçado no ataque, Guto Feira testa opções em treino do Bahia para pegar o Criciúma. Gilberto faz visita ao centro de treinamento do Bahia no dia de hoje. Recuperado de lesão, Hugo Rodalega e Raí estão integrados ao elenco tricolor. O Bahia deu continuidade nesta quarta-feira à preparação para a partida de sábado contra o Criciúma na Fontenova, com alguns retornos importantes de Raí e Hugo Rodalega, que são recuperados dos seus problemas físicos, integrados também ao elenco. E antes do trabalho no campo, a comissão técnica aplicou um vídeo com informações do adversário da próxima partida. Depois, Guto Ferreira separou o provável time titular e realizou mais uma atividade tática. Ao longo do trabalho, o treinador testou possibilidades para o confronto diante da equipe catarinense. Em recuperação de lesão, o atacante Marcelo Rian fez um trabalho de transição física e técnica. E as atividades, como eu falei para vocês, tiveram a presença ilustre de Gilberto. O Bahia fez uma apostagem muito bacana, homenageando o Gilberto, que visitou o CT no dia de hoje. Ele que tem 83 gols com a camisa do Bahia em 189 jogos pelo Esquadrão de Aço. Gilberto conquistou a Copa do Nordeste em 2021, fazendo gol na final, assim como em 2019, que fez gol contra o Bahia de Feira naquela oportunidade de pênalti e carimbando o título tricolor naquele estadual de 2019. Além de 2020, também a sua conquista são três títulos com a camisa do Esquadrão de Aço. E a gente sabe que, nos últimos dias, Gilberto postou alguns textos dando a entender a sua péssima fase, o declínio, de certa forma, da sua carreira em estar no futebol árabe. Nesse momento, não tem números tão interessantes por lá. Para mim, ele está doido para votar para o Esquadrão de Aço. Teremos a oportunidade de perguntar isso amanhã, quando ele estará sendo entrevistado pelo Marinho Júnior e pelo Barbaço. Também, eventualmente, faremos algumas intervenções por ali, Vitor Torres e Yuri Santana, para falar com o Gilberto sobre algumas dúvidas que estão na cabeça. Então, deixem aqui nos comentários algumas sugestões de perguntas para o craque, o ídolo tricolor. Bom, e o Bahia soltou agora a nota informando ao público tricolor que, desde o início do dia, está tentando um contato com a Fontenor para normalizar a venda de ingressos na partida de sábado. O Esquadrão lamenta os transtornos enfrentados pela torcida e segue acompanhando de perto a situação. De acordo com a Fontenor, o sistema está apresentando instabilidade e a equipe está trabalhando junto ao prestador de serviço para resolver a situação. Até o momento, foram comercializados mais de 2 mil ingressos nessa quarta-feira. Essas são as informações. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha ficado muito bem atualizado sobre as informações em relação ao Esquadrão de Aço. Um abraço para você. Nos vemos em um próximo conteúdo por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, deixar o like e comentar a sua opinião sobre os assuntos que foram abordados no vídeo de hoje. Um abraço para você e tchau, tchau!